Um abraço aí pra Peapá, Rearai e Beabá, pessoal! Vamos fazer hoje uma linda música aqui do grande Elias Wagner. Música Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou às horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversando Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco eu tô fora de formas Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Linda, 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 né, pessoal? É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Siga nossas composições, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau